Turma, bem-vindos mais uma vez ao canal Edu Empreendedor E hoje eu me faço, já fiz essa pergunta para outras pessoas E eu estou me fazendo, Edu, tu já ganha dinheiro com casa de ração? Pessoal, isso é um tema bacana, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder para vocês Para quem está começando, para quem vai começar Quem já está no mercado já tem essa resposta Pessoal, hoje já comentei em outros vídeos também Que é a questão de ganhar dinheiro com comércio, com negócio Você que está começando um negócio físico Não é do dia para noite Entenda, é devagar, é degrau por degrau E vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta Para vocês, para mim Quem vai começar, quem está começando Vai com o tempo, talvez agora não vai entender Com o tempo vai entender Mas já se inscreva, deixa o joinha, compartilhe Deixe seus comentários, se gostei, se não gostei É muito relevante para a gente Nosso conteúdo chegar a mais pessoas Graças a Deus, como está chegando E em relação a essa pergunta, Edu, casa de ração te dá dinheiro? Pessoal, eu vou dizer para mim que não me dá dinheiro Não me dá dinheiro Casa de ração nos primeiros anos Vamos fazer dois anos daqui a pouco Não me dá dinheiro Ela está me dando poder de compra Poder de compra As pessoas acham assim Ah, tua loja está crescendo Tem estoque em casa, tem estoque na loja Tem sempre novidades Sempre aumentando o leque de mercadoria Então é isso que faz com que a gente tenha Poder de compra, não dinheiro Pessoal, por que poder de compra e não dinheiro? Como eu já fiz essa pergunta para outros lojistas grandes Que a gente para para conversar Troca uma ideia Que a gente frequenta a loja Ele diz para a Débora, Eduardo Eu não tenho dinheiro Eu tenho poder de compra Até porque a gente sabe que o ganho hoje A margem é muito apertada A concorrência é muito grande Então para que você comece a ganhar dinheiro E comece a ter poder de compra Você tem que ter volume Você tem que ter volume Então é isso que faz com que a gente ganhe poder de compra Como? Com crédito, pessoal Gerando crédito Com fiabilidade Nos fornecedores da gente Ah, vou citar aqui Não vou citar nome de mercadoria De fornecedor, não Até porque não estão me pagando para isso E eu não estou fazendo propaganda de ninguém Estou fazendo meu conteúdo E falando do nosso negócio Certas mercadorias Quando a gente começou a loja Estou aqui com o nosso canal Nosso vídeo aqui A nossa página de configuração Aqui do nosso Da nossa Canal no Youtube Primeiro vídeo 28 De setembro De 2020 Quando a gente começou lá Mostrei lá também Começamos com De um certo produto Uma ou duas saias Eu sempre digo Tenha uma De duas a três sacas Uma para vender na granel Uma para você Vender a saca Se o cliente chegar Eu quero a saca E outra para você ter um backup Acabou a granel Você abre Então vendeu a saca Você tem outra É o tempo que o fornecedor Lhe entrega o produto Novamente E com isso Com aquele medo Com pouco dinheiro Você vai analisando O que vende O que não vende O que tem saído O que tem giro E você vai começando Galgar degraus Galgar degraus 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 Então Vou dar exemplo Teve mercadoria Que a gente Nós iniciamos comprando Três sacas Fomos para cinco Ah manda seis Traz sete Traz doze Traz vinte E hoje Traz cem Traz cento e cinquenta Porque é mercadoria Que gira Mercadoria Que a gente tem Uma boa frequência De venda E com isso Talvez a gente Começa a comprar Numa tabela Com preço melhor Aí sim A gente começa A ganhar o dinheiro Ah esse dinheiro É para você Não Você vai Porque sua empresa Está crescendo Você vai demandar Às vezes de funcionário De estrutura Então isso vai servir Para você Esse dinheiro Que você ganha Você começa a reinvestir Em mais mercadoria Em layout Em loja Em funcionário Tudo isso É o que serve Para você comprar Então Quando você Está vendendo Bem a mercadoria Você paga direito Seus fornecedores O fornecedor consegue E você não atrasa Boleto O fornecedor consegue Liberar Uma mercadoria Em grande quantidade E um parcelamento Bacana Para você Continuar trabalhando Então é isso Que hoje Meu ponto de vista As perguntas Que as pessoas Me fazem Ah tu está ganhando dinheiro Tu está faturando bem Não Estou ganhando Faturando Está faturando Porém Para ser reinvestido Como eu falei A gente ainda não tem Dois anos de loja Não dá Nem que chegar Dois anos Três anos O nosso Veda Não dá para fazer Pé de meia Não dá para Fazer reserva Não Tem que continuar Investindo Então Com isso A gente Conseguindo comprar Mais Pagar Fornecedor No dia certo Não atrasar Boleto Não pegar o dinheiro Achar que é nosso E gastar Gerenciando Tendo um Administrativo legal Que faz com que A gente tenha Poder de compra Então um vídeo Que tem muito acesso Aqui O tamanho do canal Trinta Trinta e poucos mil Visualizações Quase chegando As quarenta mil Visualizações Que eu botei Loja de ração Não dá lucro Não dá dinheiro Não dá dinheiro Como eu falei Nos primeiros anos Pessoal A gente tem que trabalhar 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 Isso é chegar Abrir uma loja E ganhar na mega cena Achar que o dinheiro Todo mundo que cria um animal Que tem um pet Que cria uma ave Vai chegar e comprar Com você não Isso aqui é devagar mesmo Para poder você Ganhar credibilidade Na praça E com isso Os fornecedores Vão acreditando em você E liberando crédito Para você poder Comprar mais Tem um poder De compra legal Porque sabe Esse aqui Consegue vender O nosso produto Tem um giro bacana Ele tem possibilidade De pagar Paga direitinho Então dá para liberar Uma quantidade maior De mercadoria Até porque eles também Não podem ficar Num prejuízo Que as vezes Eles já compram Da indústria Então para eles Comprar da indústria Eles tem que pagar A carga antecipada Tudo isso Então é isso que eu queria Trazer para vocês É dizer que A paraíso das ações O Edu empreendedor Não ganha dinheiro Está ganhando poder de compra Depois de muito tempo A gente já consegue dizer Nós estamos ganhando Poder de compra Para poder melhorar O nosso negócio Aumentar o faturamento Aumentar o investimento Então graças a Deus É isso E em decorrência disso Pessoal O dinheiro vai vir Porém É pouquinho Como eu digo A margem é pouquinha É apertada Porque tem funcionário Tem imposto Mas vai fazer Com que a gente alcance O conforto financeiro Futuramente É muito trabalho É Não é fácil É difícil Você não vai chegar De uma hora para outra Num nível De pessoas que já estão Há 20 anos 15 anos de mercado Que nem a gente vê Aqui na nossa região É muito Muito A concorrência É muito grande Então você tem que ter Seu diferencial Atendimento Um ambiente bacana Uma qualidade Do serviço prestado No caso Banitosa Você tem que ter Uma qualidade Buscar perfeição Sei que nunca vai ser 100% Tem cliente difícil E a gente tem que buscar Tem que buscar O 100% Por mais que seja Difícil chegar Mas tem que buscar Produtos Tendência Você tem que buscar Tem que buscar preço Porque a concorrência É grande Mas Estamos trabalhando Estamos aí Para que nosso negócio Possa melhorar cada vez mais E é isso que eu queria trazer Para vocês Se gostou Se não gostou Deixe os comentários Faça esse conteúdo adiante Para que nosso canal Possa crescer mais ainda Pessoas Possam despertar a chave Do empreendedorismo Para muitas e muitas pessoas E que a gente possa vir Com mais conteúdo Obrigado e até a próxima Para que nosso canal